E como que atua o sistema nervoso autônomo com relação ao nosso ciclo circadiano, ao nosso ritmo de dia e de noite? O oriental gosta muito dessas analogias, quando ele trabalha lá o prospecto do yin e do yang, onde um está dentro do outro, enfim, mas a gente vai aqui para o sistema nervoso autônomo. O simpático daqui para frente, ele vai ser resumido com esse símbolo aqui, sistema nervoso autônomo simpático. Ele vai estar mais ativo durante o dia. Por quê? Porque é justamente na nossa fase diurna que o nosso organismo está em maior estado de alerta. É quando eu estou em atividade, é quando eu estou trabalhando, é quando eu estou conversando, é quando eu estou de alguma maneira produzindo. E nessa fase, o meu corpo precisa buscar a energia, aonde ele dispor, para que eu use. Então, eu vou estar gastando, eu vou estar consumindo, eu vou estar pegando tudo que eu tenho lá na minha central de abastecimento e recrutando. Eu posso ter um trabalho muscular mais importante ou eu posso ter uma atividade cerebral mais importante. Mas a fase do dia é onde isso vai acontecer. Em proporção, o nosso dia, isso aqui é para ser um sol, tem uma atividade simpática de aproximadamente 60%. Enquanto a parasimpática ao longo do dia é de 40%. Claro que, dependendo dos fatores que o ambiente me expõe, eu vou estar aumentando ou diminuindo esses dois fatores. E a gente vai ver mais adiante o que é importante de considerar, tanto para a nossa vida, quanto para o paciente que nos procura. Quando há uma desarmonia desse sistema e quais eventuais estratégias cada pessoa pode tomar. Já o sistema parasimpático, ele vai ser resumido por esse símbolo aqui. Toda vez que eu usar ele daqui para frente, vai ser referência ao sistema nervoso autônomo parasimpático. E ele vai estar mais ativo durante a nossa noite. Durante a noite, o ritmo biológico do ser humano, assim como dos animais, é de descansar. Ou seja, ele vai pegar aquele meu sistema que trabalhou ao longo do dia e vai desconectar ele. Eu vou adormecer. E ali o meu sistema vai conseguir restaurar. Ele vai restabelecer. Eu tive um dano maior na energia, vamos dizer assim, que vai para as minhas pernas, porque eu caminhei demais. Para que no dia seguinte eu consiga utilizar novamente os meus membros inferiores, o meu sistema parasimpático é quem lida com esse processo. E assim pode ter uma relação com os aspectos mentais. Talvez o restabelecimento na fase noturna tenha muito mais importância para um aspecto mental, onde eu esvazio a minha caixinha. Aonde eu vou para uma fase, onde teoricamente eu deveria repousar. E eu vou ter aqui, representado por esse círculo preto, que era para ser uma lua, o parasimpático com uma atividade noturna de aproximadamente 60%. Em contrapartida de um simpático, que vai ter o quê? 40%. Ah, mas quer dizer que mesmo dormindo eu tenho um simpático que está ativo? Sim. E mesmo ao longo do dia eu vou ter um parasimpático que está ativo. Os dois se modulam. O problema acontece quando essa modulação não está correspondendo. Quando eu tenho inversões nesses aspectos, quando a minha fase diurna é ocupada por um tônus parasimpático muito grande, ou quando a minha fase noturna é ocupada por um tônus simpático muito alto, aí o meu organismo vai entrar realmente em um conflito muito grande. E aí são esses os perfis dos pacientes que vêm ao nosso consultório. Podem ter certeza que o paciente que chega para a gente não é aquele que simplesmente tem uma dor muscoesquelética. Esse paciente ou ele recupera sozinho, ou ele recupera antes de chegar até o fisioterapeuta osteopata. E aí